Alô, você! Tudo bem, gente? Como é que está? Professor Arielmar na área. Galera, é o seguinte, hoje a aula é gráficos de série temporal da Bolsa de Valores. Só que interessante. Nós vamos analisar como funciona o gráfico temporal da Casa da Bolsa de Valores e, em seguida, vamos fazer uma predição para saber qual vai ser o comportamento futuro desta ação com uma rede neural. Na verdade, com uma rede neural não, vai ser com um algoritmo chamado Adaboost, que ele é o mais confiável nesse ponto. Tudo bem? Então, vamos lá para a aula. E aí, pessoal, olha só. Vamos começar com essa tela agora. Primeira, isso é de um aplicativo chamado IK Option, onde ele mostra exatamente como está a Bolsa de Valores de acordo com o que você deseja. No caso, a gente vai fazer uma análise da Amazon. Então, observe aqui. Amazon, onde é possível verificar o movimento dessa ação. Eu quero mostrar duas formas para vocês. A primeira, o tipo de gráfico. Então, nós temos esse primeiro gráfico aqui, que é de linha. E esse aqui, que é interessantíssimo, que é o de vela. Tá? Esse é o de vela. Bom, vamos com calma. Aqui eu coloquei 5 segundos. Vamos aumentar um pouquinho 10 segundos. Observe o seguinte. A cada 10 segundos, vou aumentar aqui a imagem para vocês. A cada 10 segundos, ele vai fazer uma análise de como está essa bolsa. Então, aqui, observou que ela está acima. Quando é verde, é acima. E quando fica em vermelho, é abaixo. Para isso, é importante entender essa vela. Gráfico de vela. Olha aqui, pessoal. Aqui em cima, você vai ver o seguinte. A abertura ocorre nesta linha. O fechamento ocorre nesta linha aqui em cima. Vamos olhar aqui em cima. O fechamento aqui em cima, nessa parte aqui verde. E esse ponto aqui é o ponto máximo da vela. Quando está em verde, significa que a ação está em alta. Quando está em vermelho, significa que a ação está em baixa. Então, esta a gente chama de pavio. O pavio máximo e o pavio mínimo. Ok? Então, olha aqui. Eu deixei a cada 5 segundos para fazer uma análise. Então, passou os 5 segundos. Iniciou em alta. Fechou. Fechou em alta. Fechou em alta. Iniciou outra. 5 segundos depois. Observe que esta vela não tem nem pavio, nem negativo, nem pavio positivo. Ok? Olha. Agora, este aqui, depois de 5 segundos, fez um pavio com positivo. Um ponto máximo. E está aumentando o valor da bolsa. Ok? Mas assim, a aula de hoje não é para você saber como investir na bolsa. A ideia é fazer análise de predição. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar agora para o Orange. Vamos lá para o Orange. Bom, estamos aqui no Orange. Deixa eu tirar essas. Pronto. Quando você chegar no Orange, caso você não tenha ainda baixado o add-on, vocês vêm aqui, add-on. E procure esse time series. Procurando esse time series, você vai... Aqui o meu já está bem completinho. O time series está aqui. Você vai clicar e dar o OK para ele ter esse novo add-on. Ok? Então, eu vou pegar aqui, Yahoo Finance. E vou procurar a Amazon. Aqui, Yahoo Finance. E vem aqui, tem Amazon, a Apple, Google, Facebook, entre outros aqui. Vou pegar da Amazon. De qual dia? Do dia. Primeiro vem ano, mês e dia. Ou seja, 2015, dezembro, 5 de dezembro de 2015. Vamos pegar até a data de hoje. Hoje, estou filmando isso aqui dia 11, tá, pessoal? 11 de janeiro. Download. Ele carrega rapidamente. Pronto. Carregou. Agora, eu vou colocar um data table para vocês entenderem como ficou esta tabela. Então, observe aqui. O fechamento, a data, o ajuste de fechamento, a data, o valor alto, o valor em baixa, a abertura, o fechamento e o volume. O volume seria, novamente, vamos lá para a vela para vocês entenderem. O valor mínimo. Então, o mínimo você tem aqui, ó, alta e baixa. Então, esse é o pavio do alto, esse é o pavio do baixo. Aqui, a abertura. A abertura é exatamente nessa linha verde. E o fechamento, que é nessa linha superior aqui do fechamento, ok? O volume é todo o espaço que tem dentro da vela. Tá entendido, pessoal? Ok, vamos lá. Deixa eu tirar essa imagem daqui. Pronto. Só que, eu não vou analisar todos os valores. Então, eu vou pegar e select colors. Onde? Eu vou selecionar as linhas. Repara, ficou pontilhado. Você vai dar dois cliques e vai colocar de data para data. Ou seja, de os dados para os dados. Não é selecionando os dados. Porque todos os dados aqui eu não vou selecionar. Eu quero todos juntos, ok? Então, selecionou, ficou dessa forma. Quando você der dois cliques, vai aparecer essa tela para você. Onde? O que eu quero? A abertura. A baixa. A alta. Volume. E eu quero deixar aqui a data. E uma target que eu quero que seja importante é o fechamento. Ou seja, eu quero saber o valor dessa, como um alvo, o valor desta ação quando ela fechar. Isso que é um interessante, tá bom? Então, eu vou deixar o close aqui. Pronto. Vou puxar outro data table. Onde você vai enxergar como ficou agora essa tabela. Observe, ó. Close. Fechamento. A data. Select. Não é necessário isso aqui também. A abertura. A baixa. A alta. E o volume. Ok? Então, já que eu não quero esse select, eu vou retirar daqui, tá bom? Então, eu volto para o select columns. E tiro este indivíduo. Portanto, não tenho select. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá nos algoritmos que eu tenho interesse de fazer a predição, tá? Então, os algoritmos estão aonde? Nesses modelos. Quais são os modelos que eu vou utilizar hoje? O Adaboost. Colocar ele aqui. Quero também regressão linear. Outro interessante é a rede neural. Pronto. Vamos ligar todos esses indivíduos aqui. Aí ficou pontilhado. Você vai dar dois cliques e fazer isso aqui. Certo? Pronto. Aqui também. E aqui também. Então, vamos organizar aqui de data para data. Data para data. Agora, esse aqui não ficou. Ficou rede neural. Este aqui. Pronto. Todos estão selecionados. Então, vou fazer um teste para verificar como está esse processo. O test score. Aqui. Eu vou ligar todos estes algoritmos ao teste. E o banco de dados que vai fazer exatamente esse teste. Bom. De novo. Data para data. Ok? Ok. Bom. Quero que você olhe bem essa parte de cá. Onde está ocorrendo o teste. Eu coloquei esse teste dessa forma. Test on trend data. Para quê? Para verificar exatamente. Quando eu faço uma análise de série temporal. Não é interessante fazer em cross-validation. Não. Não é. É bom utilizar esse teste em treinamento data. Porque ele vai me dar esses valores. MSE. R MSE. MAE. E R2. Agora, o que é cada um destes caras aqui? Bom. As fórmulas estão aqui no quadro para vocês. Onde? Observe que o MAE. Que é esse MAE. É um somatório do valor de entrada menos os outros. Para ficar mais simples. Eu vou retirar primeiro essas fórmulas aqui. E vou abrir um artigo que eu encontrei que é muito interessante. Este aqui. Pronto. Métricas de avaliação do modelo de regressão. São as métricas MSE, MAE, RMSE e R2. MAE é o erro médio absoluto. Representa a diferença entre os valores originais e o predito extraído pela média da diferença absoluta. Ou seja, eu pego, extraio, subtraio, no caso, a diferença entre os valores originais e os preditos. Faço o somatório deles todos e divido pelo valor de N. Ou seja, a quantidade que eu preciso. Esse é o erro médio absoluto. Existe o MSE, que é o erro quadrático médio. Representa a diferença entre os valores originais e previstos extraídos ao quadrado da diferença média dos conjuntos. Então, é muito parecido aqui. Aqui está em módulo. Aqui vai ser o quadrado dele, dividido pela quantidade N. O RMSE é Rout Mid-Square Erro. Ou seja, o erro da média quadrática. É a taxa de erro da raiz quadrada. Então, é muito parecido com este aqui. Observe. Só que agora eu vou botar uma raiz sobre ele. E o erro quadrado, o R quadrado, é o coeficiente de determinação. Que representa o coeficiente no qual os valores se ajustam em comparação com os valores originais. O valor de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Então, o melhor possível seria igual a 1. Ok? Tranquilo, né gente? Pronto. Vou deixar esse site na descrição do vídeo, tá? Não se preocupe. Então, voltando aqui. O R2 foi próximo a 1. Opa! Valeu! Tá bom. Qual é o mais baixo possível? Quanto mais próximo de 1, melhor para mim. Tantos esses indivíduos aqui. Observe que, dos três algoritmos, o que ficou mais bem qualificado foi o Adaboost, que teve o menor MSE, o menor RMSE, o menor MAE. E ficou igual a 1. Ok? Perfeito. Para fazer o teste, eu montei aqui um dataset, que eu chamei de teste bolsa. Onde eu coloquei uma tabela, simples, com a data, o valor de alta, o valor de baixa, a abertura, fechamento e volume. Ok? Vou puxar um data table aqui para vocês conseguirem observar. Ó. Verifique que o close, que é o fechamento da bolsa, eu deixei em branco. Justamente porque é o que eu quero que o algoritmo me diga como vai ser o fechamento desses valores aqui, ó. Referentes. Aqui, ó. Do dia 10, do dia 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de janeiro deste ano. Tá? Então, eu coloquei aqui valores aleatórios de alta, de baixa e de abertura. E o volume aleatório parecido com o que teve nas semanas anteriores. Eu fiz a média das semanas anteriores em relação a isso. E deu esses números. Ok? Pronto. Pronto. Feito isso, eu tenho que puxar aqui um select colors, onde... Eu vou primeiro indo aqui, ó. Data, data. Tá? Select colors ficou o quê? Eu coloquei aqui, ó. Volume. Abertura, baixa, alta, volume, close, que é o alvo que eu preciso. Esse select eu vou retirar. E a data é a meta de atributos. Mantido isso. Pronto. Agora, a gente tem que fazer a predição. A predição, você encontra esse widget nesse campo aqui de... Que está em azul, claro. Pronto. Colocou aqui. Você vai ligar este a este, simples. E depois ligar cada um dos seus algoritmos. O Adabost, regressão linear e a rede neural. Vamos ver o resultado? Dá dois cliques. Vai aparecer pra você... Esta tabela. Então, vamos lá, pessoal. Se vocês se lembram, qual era o que tinha o menor número dessas métricas aqui embaixo? MSE, R, MSE, MAI e o R2 era o Adabost. Não à toa que ele ficou com um número muito próximo dos valores de alta, de abertura, de baixa e de alta. Diferente da rede neural. Olha só, a rede neural está me afirmando que no dia, por exemplo, dia 17 de janeiro, essa bolsa, esse valor dessa bolsa vai estar com uma pontuação de 540.270. É muita coisa. É muito errado. O que está mais próximo da realidade é o que foi feito pelo Adabost. Pra vocês entenderem um pouquinho melhor... Peraí que eu vou fazer isso aqui. Já vocês vão entender onde eu quero chegar. Bom, esse aqui é do... Vou lá pro teste score. Quero deixar os dois abertos aqui. Observe aqui, pessoal. Eu não preciso desse close. A data aqui eu vou diminuir. Eu quero que vocês peguem esses números aqui. Qual que estava o número menor? Pro Adabost. Não à toa que teve um número mais confiável. Ou seja, quanto mais próximo de 1, melhor será o resultado de acordo com o que o algoritmo possa fazer. Então, se eu fosse apostar dessa forma, coisa que eu não faço, mas é uma ideia pra você começar a entender como funciona a bolsa, você pode jogar pra esses valores aqui. Tá? Então, pessoal, chegamos ao final aqui da predição, onde a predição mostrou estes números referentes a cada um dos algoritmos estudados, que foi o Adabost, regressão linear e rede neural. Observe que este valor aqui é com relação ao fechamento. O como ficaria se eu modificasse esse select colors, ou seja, eu retirasse esse volume. Vamos retirar o volume. E observe como ficou aqui. Olha a diferença. A rede neural caiu bastante, ficou bem próxima, a regressão logística, tanto a regressão logística quanto a rede neural, ficou próxima ao Adabost. Por quê? Porque eu tirei um argumento. Vamos retirar mais um argumento? Vou retirar a alta. Só vou botar a abertura e a baixa. Resultado? O Adabost subiu. Por quê? Porque você tem poucos... Você tem poucos elementos pra fazer uma análise. E como eu disse nas aulas anteriores, quanto maior a quantidade de dados pra você, melhor será o seu resultado. Então, qual seria o mais confiável aqui? Ter todos os elementos. Então, vamos retornar com eles aqui. Abertura, baixa, volume e alta. Este seria o valor mais coerente pra você poder fazer uma aposta. Bom, isso aqui é apenas uma análise de como você pode fazer o seu melhor algoritmo para analisar uma série temporal, principalmente da Bolsa de Valores. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, curte aí um pouquinho e compartilhe pros amigos, tá bom? Nas próximas aulas teremos mais novidades. Aguardem, tá, pessoal? Fiquem com Deus. Tchau!